Finalmente a Bloxfruits Leopard, eu pedi e vocês comentaram bastante nomes aí das Bloxfruits para eu pesquisar, e eu sei que vocês estão comentando aí as frutas que vocês mais gostam, as mais poderosas, as mais difíceis de encontrar, mas eu não conheço esse jogo galera, eu nunca joguei, então o único critério de avaliação que eu tenho para decidir se vale a pena ou não fazer é pelo design. Enfim, voltando aqui a nossa atenção para Leopard, tanto a espessura quanto o tamanho, o ângulo ou a direção dessas espirais são aleatórios, o único ponto que elas têm em comum é que elas são quadradas. Espirais finalizadas, estou colocando aqui as orelhinhas, e agora aqui com uma tirinha de EVA preto, eu vou fazer um corte em zig-zag para fazer uma espécie de pelo que ela tem ali na parte de baixo. A cauda que eu também fiz esculpindo EVA, pintei exatamente igual, coloquei manchinhas, e para finalizar, o cabinho, porque é uma fruta né, às vezes eu esqueço. Tá pronta Leopard? Comenta aí o que você achou, e se tiver mais alguma fruta dessa bonita, bonita, para eu fazer, comenta aí.